Oi, gente, tudo bem? Em tempos de Copa do Mundo, eu trouxe hoje para vocês, ó, Morte na Mesopotâmia. E por que é que eu escolhi este livro aqui para apresentar hoje na nossa playlist? Porque hoje é domingo e é a abertura dos Jogos da Copa do Mundo 2022, que acontece lá no Catar. O Catar, juntamente com outros 17 territórios e países, né, ele faz parte do complexo do Oriente Médio. E essa história aqui, ela acontece em Bagdá. Bagdá é a capital do Iraque. Então, toda essa região do Oriente Médio, ela foi o berço das mais antigas e importantes civilizações do mundo. Essa região da Mesopotâmia, ela fica entre dois rios importantes, o rio Nilo e o rio Eufrates. Como vocês sabem, a Agatha Christie foi casada duas vezes. E o seu segundo esposo chamava-se Max. Ele era arqueólogo. Então, ela vivenciou muito dessas expedições arqueológicas pelo Oriente. Tanto que as suas próximas produções, Morte na Mesopotâmia, Morte no Nilo, vão trazer todo esse contexto do Egito, do mundo árabe. E vai aparecer nas suas histórias. Então, este livro aqui, ele vai falar exatamente de uma expedição arqueológica, onde é montado um acampamento em Bagdá. E várias pessoas estão ali envolvidas pesquisando artefatos, selos e outros objetos antigos, de civilizações antigas, quando acontece não um assassinato, mas dois assassinatos. O livro começa com um médico, o Dr. Hailey, dizendo que os fatos aconteceram há quatro anos atrás e que ele fez um convite para a enfermeira Amy, para que ela pudesse escrever, do seu ponto de vista, o que tinha acontecido nessa expedição arqueológica. Vamos aos fatos. A expedição, ela acontece nos arredores de Bagdá. Vocês imaginam, é um ambiente empoeirado, com muitos homens, muita gente fazendo escavações, na busca de objetos antigos. E algumas mulheres que não fazem parte daquele contexto, podem se sentir desconfortáveis, sem atenção devida, sem oportunidades de lazer naquele espaço, né? E essa era uma das preocupações do Dr. Leidler, que a sua esposa se sentisse sozinha, ali no meio de tanta gente desconhecida, né? Só tinham quatro mulheres no acampamento, ela, a senhora Louise, a enfermeira Amy, a esposa do Dr. Mercato, que se chamava Marie, e a senhorita Johnson, que também era uma arqueóloga e estava ali trabalhando conjuntamente com os demais homens. A Louise, ela conta para o seu esposo, o senhor Leidler, e os outros integrantes ali do acampamento, que ela está recebendo cartas ameaçadoras do seu ex-marido. Acontece que seu ex-marido está morto. Toda vez que ela vai se envolver com algum homem em algum tipo de relacionamento, ela recebe uma carta ameaçadora dizendo, Se você casar com ele, eu vou te matar. E aí a Louise vai desistindo. Vai desistindo de casar com um, vai desistindo de casar com outro, porque toda vez que ela vai dar um próximo passo no relacionamento, ela recebe essa carta. Então, ela se sente vigiada constantemente por alguém que supostamente seria o seu ex-esposo morto. O seu ex-esposo, o Frederic, ele tem um irmão chamado William. E ela chega a cogitar que talvez quem esteja ameaçando e mandando as cartas fosse esse irmão e não o falecido. A senhora Louise, ela estava descansando em seus aposentos e se escuta um gritinho. Quem escuta é a senhorita Johnson, é uma outra arqueóloga que também está trabalhando no seu quarto. Ela abre a porta, pensa, o que será que aconteceu? Mas não vê nenhuma movimentação na casa, segue trabalhando. O seu esposo chega no quarto uma hora e meia depois desse gritinho e encontra a esposa morta. E aí, então, é chamado um inspetor de polícia, todos vêm. E os suspeitos daquele assassinato são as pessoas que moram na casa. Por acaso, é dito que o Hércules Poirot está em Bagdá. Ele foi até a Síria resolver uma questão diplomática e ele está passando pelo Iraque e ele é convidado a fazer parte dessa investigação para tentar ajudar a polícia a descobrir quem é o assassino. Hércules Poirot chega na expedição e ele começa a conhecer e conversar com cada um dos dez integrantes. Então, nós temos primeiro o esposo, o senhor Leidner, que era um homem apaixonadíssimo pela sua esposa. Ele é o diretor da expedição e no momento da morte, ele estava trabalhando no terraço. Ele estava limpando e organizando as peças que tinham sido descobertas nas escavações. Então, todo mundo via ele circular pelo terraço, ele não poderia ser o assassino. A segunda pessoa da expedição é a enfermeira M. A enfermeira M, ela estava num quarto próximo ao da senhora Louise. Ela era amiga da senhora Louise, mas ela poderia, sim, ter entrado no quarto e ter matado a sua paciente, né? Quais motivos? Uma das hipóteses é que o Hércules Poirot disse que ela poderia estar apaixonada ou envolvida pelo irmão do primeiro marido, pelo senhor William. O terceiro suspeito poderia ser a senhorita Johnson, porque a senhorita Johnson sempre foi apaixonada pelo senhor Leidner. Porém, como ela é morta na sequência, ela também vai ser assassinada, Então, cai por água essa suspeita, né? O quarto suspeito é o padre Lavine. O padre Lavine, ele estava ali na frente do pátio, bem de frente para a porta de entrada do quarto da senhora Louise e vai, o Poirot vai descobrir depois que ele é um ladrão de joias. Ele pegava as peças, os artefatos de ouro, ele moldava com cera quente e ele entregava para um comparsa. Esse comparsa fazia uma réplica falsa e o padre substituía as peças da expedição. Então, poderia ser que a Louise era uma mulher inteligentíssima, ela estava sempre ali na casa, perto dos objetos, que ela pudesse ter observado, ter descoberto isso e aí o padre, para poder se defender, tê-la matado. Outros dois suspeitos seria o casal, o senhor e a senhora Mercado. Por quê? Porque o senhor Mercado, ele era viciado em drogas e ele, volta e meia, ele estava assim agitado e a esposa sabia que se fosse descoberto, se isso viesse à tona, ia ser o fracasso, o fim da carreira dele, né? E a morte, ela poderia estar utilizando essa informação tanto para chantagear um quanto o outro. Então, o casal também poderia ter um motivo para assassiná-la. Nós temos na sequência o outro suspeito, que é o senhor Richard. O senhor Richard, ele tinha uma relação de amor e ódio com a senhora Louise. Por quê? Porque ele era apaixonado por ela, mas ele não podia se envolver com ela, visto que ela era a esposa do melhor amigo, do doutor Leidner. Então, ele nutria essa paixão, que ele caía de amores pela Louise e ela aproveitava todo esse carinho, toda essa atenção que ele tinha, mas, ao mesmo tempo, ele a odiava, porque ele não queria sentir esse amor, esse afeto tão grande. Então, como amor e ódio andam juntos, pode ser que ele seja o nosso assassino. Por fim, nós temos mais três suspeitos. O senhor Colin, o senhor Emmott e o senhor Cal. Nenhum dos três estavam na expedição naquela tarde em que ela foi morta. Cada um tinha seguido a sua atividade. Todos tinham uma justificativa e álibi para não estar presentes. Claro que eles poderiam ter falsificado, ter inventado uma situação que não existisse e ter voltado de forma sorrateira para matá-la. Porém, Poirot, em seguida, descarta essa hipótese e diz que não foi nenhum dos três. Então, a gente tem que se concentrar em quem? Em quem realmente teria motivo e que estava ali durante o dia e poderia, então, ter assassinado a senhora Louise sem que ninguém percebesse, sem que ninguém visse. E morte na Mesopotâmia é uma história super intrigante, porque tu fica tentando analisar as possibilidades de quem foi que matou a senhora Louise. Tu analisa um, tu analisa outro. Eu, antes da senhora Johnson morrer, eu achava que era ela a assassina. Por quê? Porque eu pensei que era um crime passional, que ela amava muito o doutor Leidner. Depois que a esposa chega na expedição, tudo muda, as coisas modificam o comportamento. Existe uma tensão no ar. E todo mundo acha que é por causa dela, por causa da esposa que chegou. Porque em outras expedições que eles trabalharam juntos, era sempre um grupo animado, um grupo festeiro, que brincava junto, que estava sempre rindo, estava sempre se divertindo. E quando ele casa e traz a esposa para a expedição, o grupo sente um certo clima, uma certa tensão, como se essa esposa fosse a intrusa no grupo. E ela que estivesse atrapalhando o movimento de todos eles. E aí, quem vocês acham que matou a senhora Louise e a senhorita Johnson? Porque duas foram assassinadas nessa expedição. Nós temos, então, o primeiro suspeito, o esposo. O segundo suspeito, o amigo apaixonado. A terceira suspeita, a enfermeira. O quarto e o quinto suspeito é o casal, o casal mercado. Nós temos ainda aqueles outros três, que eles têm álibis e nem estavam participando ali da expedição no dia que ocorrem os eventos. E nós temos ainda o padre. O padre, que é o padre Lavigne, que, na verdade, Poirot vem descobrir que ele é um ladrão, um ladrão de joias. Quem vocês acham que é o assassino? Escrevam aí nos comentários. E na volta vai ter spoiler. Eu vou contar pra vocês como foi que aconteceu, então, de fato, esse crime e como Poirot descobriu tudo isso. Bom, gente, esse crime não é envolvendo herança, envolvendo dinheiro. Ele é um crime realmente passional, é um crime, ó, de afeto e de amor. Olha aqui, ó, vim até com o meu coraçãozinho dando uma dica, uma pista pra vocês. Como é que aconteceu? Essa esposa, a Louise, ela era casada com o Frederick. E ela denuncia o seu esposo pra polícia inglesa, dizendo que ele é um traidor, que ele é um espião alemão, que está ali, então, em Londres, tentando descobrir alguns casos, algumas situações pra narrar pra sua nação, pra sua pátria de origem. Ela casa com esse espião, sem saber desse contexto, descobre e entrega o marido. O marido é preso, ele, aparentemente, ele é morto, só que não, gente, ele não morreu. Ele não morreu, ele consegue fugir daquele trem, ele assume a identidade de uma outra pessoa, e ele vai se constituir numa personalidade importante, ele vai estudar, ele vai ter uma outra profissão, ele vai ser uma pessoa famosa. Quem vocês acham que ele é? Ele é o marido, gente. Ele é o doutor Leidner. Ele, toda vez que a Louise vai se relacionar com alguém, ele manda uma carta, porque ele já está tramando que ele vai voltar pra ficar com essa mulher. Porque, de fato, ele é apaixonado pela esposa, só que ele não aceita a traição que ela fez com ele há anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Passam-se muitos anos, ele retorna, ele já está um senhor grisalho, um senhor de meia-idade, conhece ela, se apaixona por ela, e eles começam a se envolver. E ele a pede em casamento pela segunda vez. Só que a Louise não reconhece o antigo marido no doutor Leidner. Ela acha que é uma pessoa nova. E ela fica tranquila, porque ela não recebe nenhuma carta do antigo marido, ou do seu cunhado, ameaçando-a. Então, eles casam, só que tem pequenas situações do dia a dia que podem acabar entregando o senhor Leidner pra esposa. Gestos, jeito de falar, jeito de se comportar. Então, pra tirar, pra despistar essa situação, ele manda uma outra carta, e ele forja um acidente de gás, exatamente pra ela achar que não é que o marido está vivo, ou que outra pessoa está querendo acabar com o relacionamento dela. Mas o doutor Leidner tem a solução. Ele diz pra Louise, vamos embora daqui. Vamos pra Bagdá, porque eu tenho um trabalho lá pra fazer, e assim a gente já vai conseguir despistar o seu marido, ou o seu cunhado. E assim eles fazem. Eles pegam um trem, e eles vão embora pra Bagdá, pra dar sequência, então, nessa expedição arqueológica, e também poder se livrar de uma perseguição do marido ou de algum familiar que estivesse atrás dela para matá-la. E tudo está indo bem nessa expedição, porque no fundo, o doutor Leidner queria continuar casado com a Louise. Ele ama a Louise. E mesmo que ele tenha aquele sentimento de raiva, de traição que ela fez há muitos anos atrás, ele está disposto a perdoá-la pra poder continuar casado com ela e amando-a, porque ele a venera, ele a adora. Só que ela vai se entediando naquela situação da expedição arqueológica, ela é uma mulher independente, ela é uma mulher inteligente, bonita, e vários homens começam a cortejá-la, começam a olhar de uma maneirinha de um lado, de outro. E até que o Richard de fato se apaixona por ela e ela também se apaixona pelo Richard. Ela começa a gostar do melhor amigo do marido. Só que os dois acabam se envolvendo às escondidas e quem que descobre? Doutor Leidner. Doutor Leidner descobre que eles estão tendo um caso e aí ele pensa, ah, não, eu já perdoei uma traição, eu não vou perdoar duas. se ela não vai ficar comigo, ela também não vai ficar com o Richard e não vai ficar com ninguém, porque agora eu vou matá-la. Então, ele vai tramando um jeito, pensando um jeito de que possa matá-la, mas que ele tenha um álibi perfeito e que ele não seja incriminado. Enquanto ele arma esse plano, ele começa a assustá-la. Ele faz o seguinte, ele começa a escrever novas cartas de ameaça dizendo que encontrou ela já na expedição, que vai matá-la, deixando os nervos assim, a flor da pele. Ele começa a fazer uma máscara e à noite ele bate com a máscara no vidro da janela dela, ele começa a passar luzes, lamparinas, de forma a assustá-la. Ela vai entrando num estado de nervos tão grande que aí o doutor Riley, em conversa com o esposo, sugere, olha, quem sabe tu não contrata uma enfermeira que essa enfermeira pode fazer companhia para sua esposa, pode ajudá-la, a gente dá uma medicação leve para ver se acalma os nervos dela. E aí entra então a Amy na história. A Amy é a enfermeira que está acompanhando e sabe que alguma coisa está acontecendo, porque todo mundo sente uma atmosfera no ar, só que ninguém sabe o que, o que está acontecendo de fato. Acham que é o ex-marido ou um parente do ex-marido que veio para assassiná-la. E o jeito que ele consegue forjar o seu álibi é muito, muito inteligente. Ele faz assim, de tarde, na hora que ela vai tirar uma sonequinha, ele sobe para o terraço que venha ficar em cima do quarto dela. E ele começa a pegar uma cordinha com essa máscara, baixa e bate na janela e começa a tentar assustá-la. Ela, na hora, ela dá um gritinho assim, porque ela acorda assustada com aquela máscara. Só que ela olha para a janela e ela pensa, não, que coisa, mas mal feita. Eu estou me assustando com essa máscara. Está na cara que não é uma pessoa de verdade. Ela vai lá, abre a janela, coloca a cabeça para fora, olha para cima para ver quem é e quando ela olha para cima, o marido, pá, joga uma pedra em cima da cabeça dela. Quando joga uma pedra em cima da cabeça dela, bate com força, ela cai para trás e ela vem a morrer. Ele espera uma hora e meia. Ele não desce na sequência. Ele queda esse tempo porque ele sabe que tem uma enfermeira lá embaixo e que essa enfermeira vai mais ou menos atestar o horário do óbito, da morte. Então, se ele desce imediatamente, ele vai ser um dos suspeitos. Então, ele fica lá em cima no terraço caminhando, chama um a bana, chama outro a bana para que as pessoas vejam ele trabalhando e que ele tenha um álibi perfeito para que todos digam não, ele não teve como descer e matar a esposa com uma pedra porque ele estava no terraço. Passa o tempo, ele dá esse tempo de uma hora e meia mais ou menos e ele desce. Quando ele desce, ele entra no quarto, ele fecha a janela por dentro, ou seja, não poderia ser ninguém de fora que tivesse entrado para matá-la. Ele coloca ela que está caída no chão perto da janela, ele coloca na cama deitada, o tapete que tem uma mancha de sangue, ele troca e ele sai porta fora fazendo toda uma encenação dizendo ai, me ajudem por favor, minha esposa, minha esposa está morta. Claro que de fato ele também sofre um pouco porque no fundo ele ama, lembra? Ele ama, ele só não aceita a segunda traição, ele não aceita um par de chifre que ele está tomando no melhor amigo. e ai ele chama as pessoas ali em volta todo mundo corre para acolher para ajudá-lo e encontram a Louise deitada na cama atingida por uma pedra na cabeça, cabeça aberta e ela morta. Então nós já temos o nosso primeiro assassinato na história e ai vem Poirot, vem o superintendente, a polícia vem, todo mundo vem para tentar descobrir os fatos, colocam para aquelas pessoas que um deles é o assassino e todos são suspeitos porque não tinha como alguém de fora entrar, já que as janelas estavam todas trancadas e para entrar no pátio da casa outras pessoas teriam visto. Então somente os que estavam ali na residência é que se constituem nos suspeitos daquele crime. Mas ai nós vamos ter o segundo crime, o da senhorita Johnson. Lembra, a senhorita Johnson ela também faz parte da expedição e ela é apaixonada pelo doutor Leidner. Por que que ela é morta? Ela é morta porque ela ouviu o grito e ela fica pensando se eu ouvi o grito é porque a janela estaria aberta senão eu não tinha como ouvir o grito. E ela está lá em cima no terraço olhando, olhando quando ela se dá conta. Não precisaria alguém ter entrado no quarto, bastaria ter jogado algo ou ter pulado a janela porque se ela ouviu o grito é que a janela estava aberta. Então foi alguém que entrou pela janela ou que matou-a através da janela e que depois tem a oportunidade de fechar e fingir que a janela estava trancada o tempo todo. E quem seria essa pessoa? Ela começa a se apavorar e ela diz eu não acredito que foi o marido que fez isso o meu amigo a pessoa por quem eu também sou apaixonada há muitos anos. Ela vai até a escrivaninha do Dr. Leidner ela começa a mexer nos seus papéis a procurar alguma evidência alguma prova e ela encontra rascunhos de cartas mostrando que era o Dr. Leidner quem escrevia as cartas ameaçadoras para a esposa. Ela vê ele falsificando uma caligrafia ela vê testes em papel e ela pensa meu Deus não é possível e quando ele entra e encontra ela ela se assusta e ela mostra um olhar de pavor de terror olhando para ele lembre era sempre um olhar de mulher apaixonada que idolatrava aquele homem e quando ele entra no escritório ele opa ela encontrou alguma coisa ela sabe naquela mesma noite ele dá um jeito de colocar ácido no copo de água dela ela bebe a água tentando se acalmar só que é ácido começa a queimar a garganta e as pessoas correm para acudi-la para ajudá-la e ela só consegue pronunciar as palavras janela janela e morre toda queimada por dentro então nós temos aí o nosso segundo crime o cerco está fechando tudo isso é relatado para o Poirot e ele é esperto né gente ele é muito inteligente ele usa as massas cinzentas ele não precisa sair atrás de pegadas para saber quem é o assassino ele começa a traçar o perfil psicológico de cada um deles e ele então termina aquela noite com todos reunidos em volta da mesa a polícia superintendente e ele começa a relatar todos os fatos ele conta quem foi por que foi e de que forma aconteceu o crime os crimes né porque foram dois crimes e o arqueólogo ele não tem como negar apesar de não ter prova o Poirot sabe pelo perfil dele que ele também está angustiado que ele também não aguenta mais aquela pressão e aí ele acaba concordando com tudo e assim termina o nosso mistério já no finalzinho do livro a enfermeira M ela escreve assim Mr. Poirot voltou a Síria e mais ou menos uma semana depois ele foi para casa pelo Expresso do Oriente onde se envolveu em outro crime bom acontece que o Expresso do Oriente ele foi escrito em 1934 e Morte na Mesopotâmia foi escrita em 1936 porém neste livro aqui o Dr. Riley ele diz que os fatos aconteceram quatro anos antes dando a entender que essa história foi escrita em 1932 olha que confusão né a gente já não sabe esse livro aqui está fazendo propaganda desse sendo que esse foi publicado antes desse é um jogo que a Agatha faz com essas questões do tempo que a gente já viu em outras narrativas né e se você não viu o filme veja o filme Morte na Mesopotâmia ele foi gravado em 2001 e apesar dele trazer outros personagens que não estão no original ele é muito bom ele traz assim uma visão de como é uma expedição arqueológica e a gente pode conseguir ter ali na prática ver ali visualmente como é que é as escavações os sítios arqueológicos a descoberta de objetos e artefatos então eu sugiro pra vocês coloquei o link aqui na descrição aproveita então esse período de copa que a gente está aí torcendo pelo nosso país se der uma folguinha lê o livro ou assiste ao filme que vocês vão gostar então eu fico por aqui daqui a pouquinho vão entrar todas as delegações né vai ser a abertura oficial a gente já vai sentar aqui no sofá de casa pra ver a abertura e na sequência torcer pelos jogos do Brasil vamos aí ó com fé que a gente passe por essa primeira fase e que a gente seja campeão conquiste o título do Hexa obrigada obrigada se você ficou até aqui deixe seu comentário clique no joinha e a gente se vê no próximo post tchau 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 tchau